Quem passa aqui pela Rua Majorlage, vislumbra essa casa, número 53, é a casa de pessoas conhecidíssimas da nossa sociedade e que vão ter muito que contar para nós. Estamos aguardando a Marciana para ela poder nos receber, a Marciana, irmã da Natécia, e nós vamos conversar um pouco sobre a história. Mas logo aqui, ao entrar, logo no portão, uma curiosidade. Reparem só o piso da entrada, todo feito em pedras de minério, interessante, curioso. Nós vamos saber a história, sim, dessas pedras de minério. Vamos só aguardar a Marciana nos atender. Pois é, eis que bom dia! Que delícia! Obrigada, viu? Nossa, só tenho a agradecer. Ah, meu Deus, mas é uma honra, é uma honra, Sandrinha. Ai, que bom! Pois é, mas como eu estava dizendo aqui, logo que nós chegamos, nós tivemos uma curiosidade. Eu gostaria, antes da gente saber sobre a sua vida, que você contasse a história dessas pedras aqui de minério. Essas pedras eram da rua. É mesmo? Nossas ruas todas eram calçadas de minério de ferro. Inclusive, o Durumão falava que as ferraduras dos cavalos arrancavam faíscas do calçamento. Gente, é pedra mesmo. Quer dizer, todas as ruas aqui, desse trecho da área, né? É, dessa área. Sim, da área histórica da cidade. Tirar dentes. Essa pedra aqui, se escorrega. Escorrega. Então, a gente pisava, mas escorregava, né? Escorregava. Com a chuva, então, era uma beleza. Sério? Então, as ruas eram calçadas de minério. E houve um tempo que Daniel Guizulia vendeu essas pedras de minério. Quando foi isso? Ah, não sei. E como foi? Não sei. Ele morreu em 1970, né? Sim. Então, foi antes disso. Agora, quando, quando, eu não sei. Pois é, mas como que aconteceu? Não, o pessoal vinha, o pessoal da prefeitura vinha e arrancava as pedras. Ah, tá. Foi feita a mudança. Com picareta, com picareta e tudo mais, né? Sim. E aí, meu pai tava da janela e vendo aquela destruição. Ele não se conteve e foi lá e falou com o encarregado. Me vende um bocado dessas pedras pra eu botar na entrada da minha casa de lembrança. Ah! O homem não vendeu, não deu pra ele. Sim. Que legal. Então, nós pusemos aqui. Aham. Mas, as pedras grandonas já estavam quebradas. Aham. Porque isso aqui, olha, era metade de uma pedra. Nossa, mas... Que ficava no meio da rua, marcando o meio. Uhum. Então, era cada pedra assim, ó. Ah, então tinha, tinha toda uma forma. Tinha. As pequenininhas no canto. As maiores ficavam no meio. As médias e as pequenininhas no canto. Gente, que interessante isso. Era bem feito, era bem feito. Sim. Pois é, nossa, mas que legal. Chamou mesmo a atenção. Que coisa importante que o seu pai fez, né? Lembra pra gente o nome do seu pai. Meu pai, Nínico Amancio. Conhecido como Nínico Amancio. Mas o nome dele era Antônio Lisboa Ferreira. Sim. O Amancio, porque era filho de Zeca Amancio. Né? Então, tá mirando da gema. Nínico Amancio, hein? O mestre Zeca Amancio? O mestre Zeca Amancio. Pai do meu pai, meu avô. Que importante. Ah. Muito bem. Que prazer em saber disso. Ah, meu Deus do céu. Mas nós queremos saber de você, das suas lembranças. Vamos contar? Pois bem, Marciana. Fala pra gente o seu nome completo. Marciana Adelaide Ferreira. A Marciana, que eu conheço, é a Marciana que trabalhava em escola. Mas eu gostaria que você, Marciana, falasse um pouco do seu tempo, da sua infância, pra que nós possamos conhecer um pouco mais de você. Mas foi aqui a sua infância? Foi nessa casa? Praticamente, porque a gente morava na Rua da Saúde, hoje chama Rua Dom Prudêncio, naquela casa onde Letícia Guedes mora. Sim. Que era do meu tio, o tio João. E aí o tio João morava em Belo Horizonte. Ele precisou de voltar pra Itabira e pediu a casa. E meu pai não tinha a casa. Então minha avó falou, vem morar comigo. Que era a casa da minha avó, que só tinha uma avó e duas tias nesse casarão todo. Nossa! Então nós viemos de Malicuia, né? Não tem mais de 70 anos que a gente tá aqui. Que delícia! Então minha vida praticamente foi aqui. Foi aqui. Nesta rua, nesta casa. E esse jardim já havia? Não, havia um jardim, mas não assim com canteiro organizado, não. Que era a Zoraida que cuidava, né? Então ela fazia um montinho de terra, plantava uma coisa. Fazia outro montinho, plantava outra coisa. E era tudo na terra. Depois que foi... Depois que a gente começou a mexer, então a gente cimentou, porque pisa lá, pisa cá, pisa lá, pisa cá. A casa ficava muito suja. Verdade. Marciana toca, Marciana? Não, não. Pois é, mas o vô... Eu sou o velha negra da família. Pois é, mas peraí, mas... A família toda é musical. Pai músico. Minha mãe tocava, minhas tias tocavam, minhas irmãs tocam. Só eu que não toco. Mas aí, mas seguiu alguém? Seguiu quem na área da educação? Ah, isso aí é micróbio da família também. Meu avô, Zé Carmança, era professor. Minha avó, Marciana, era professora. Meu pai, professor. Na terra, ser professor. Minha mãe foi professora uns tempos na Roça. Tchalala também. Mas quando eu fui nomeada, eu tive uma tristeza. Por quê? Porque eu não queria ser professora. Sério? Eu queria ser enfermeira. Aí, quando eu fiquei naquela... Ficou cabisbaixa? É, mãe falou assim, deixa de ser ingrata. Seu pai é professor, sua mãe é professora, seu avô é professor. Mas eu quero sair dessa confusão de professora. Não quero ser professora. Mas eu acabei sendo, né? Como era? Fiquei 40 anos só na escola. Pois é, não queria, né? Não. E só ficou 40 anos. Como era estar numa família de professores? Muita leitura. Todo mundo lia aqui, ó, adoidado. Romances, jornais, né? Então, revistas. Mas todo mundo lia mesmo. A avó, quando estava velhinha, já não enxergava mais. Ela tinha só metade de uma vista. Mas ela punha gente para ler para ela. Romances, adorava romances. Você se sentia pressionada pela profissão, por estar numa família de professores e por querer outra coisa. Você disse, né? Que formou para professora, mas não era o seu sonho. Você se sentia pressionada? Não, no princípio eu me sentia muito aborrecida. Mas depois fui tomando gosto, né? E fui aprendendo a ser professora também. Aí, quando eu já tinha uns 30 anos assim de serviço, eu falei, agora eu sei dar aula. Depois de 30 anos. É. Aí eu falei, agora eu sei dar aula. E onde você lecionou aqui na cidade? Eu comecei... Assim que eu formei, eu fui chamada para o Zé Batista para uma substituição. Mas não fiquei muito tempo, não que a classe era de meninos muito maiores do que eu. Eu tinha até medo deles. Aí chorava, chorava, chorava. Meu pai falou, se está te fazendo sofrer, então não fica. Aí eu saí. Mas no outro ano eu fui nomeada. Naquele tempo eu não tinha que fazer concurso para professor, não. Era pelas notas, o diploma. Nossa, mas isso é interessante. O Estado classificava a gente pelas notas. Você já saía do curso com as notas e era avaliado por isso? É, só. Sim. Então eu fui... E tinha sequência, né? Aí eu fui nomeada nessa leva do Emílio Pereira, que foi criado o grupo, grupo escolar professor Emílio Pereira de Magalhães. E eu fui uma das primeiras professoras de lá. Nós somos sete na ocasião. 1957. Que delícia! Você já era nascido? Não. Pois é. Porque quando eu conheci a Marciana, isso foi década de... final da década de 70. Pois é. Se eu não me engano, na escola 1º de Junho. 1º de Junho. Onde sua mãe trabalhava. Pois é. Também. E lá você era orientada... Supervisora. 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 Pois é, gente. A escola 1º de Junho, hoje, é onde funciona a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação. Ali, a escola 1º de Junho era da antiga Companhia Vale do Rio Doce. Não é isso? Tanto que aniversariava, melhor dizendo... O nome da escola era por causa da data da fundação da Vale. Exatamente. 1º de Junho. Isso. E tem uma história voltada nisso aí, porque a companhia, na época, hoje, Vale, contratou professores para que lecionassem. Quando o grupo começou, a Vale mantinha todo o ensino. Tinha a dona Geralda Castilho, que era supervisora, tinha os diretores, a dona Guilherme, a Rosarinha, lá no Pedro Guerra. Mas, com o passar do tempo, a Vale resolveu terceirizar, digamos assim. Então, a FID assumiu. E aí, quando eu entrei, já era a FID, não era a Vale ainda, mais não. E aí, eu fiquei. Até fazer 60 anos, porque a gente tinha que aposentar. E depois dessa sua aposentadoria, o que você resolveu fazer desse tempo livre? Que é livre, minha filha. Fica mais apertada ainda. A Marciana não gosta de ficar parada, né? Não. A Marciana é muito ativa. Porque sempre eu gostei muito de ler e de escrever. Não escrever livro, não, mas rabiscar coisas. Preparar reunião, etc. Então, isso é meu meti. E aí, eu continuei na catequese, na diocese, em alguns aspectos, né? Esses dias mesmo, eu fui dar aula na escola de Econal, diocesana. Lá em Molevade. Molevade. Cinco anos de formação para os diáconos. Nossa, que legal. E agora, diocese vai ter. Diáconos permanentes. Fala pra gente, Marciana. Bem, peraí. O que é sentir? 78, né? Como você disse. Esses 78 anos vividos. O que você tem a dizer pra quem tá aí, ó, começando, né? Nessa vida. Bem, primeiro, eu fico espantada de ter chegado nessa idade. Porque quando eu estava no colégio, eu achava que eu ia morrer com 18 anos. Por quê? Cismei. Cismei que eu ia morrer com 18 anos. Naquela época, será que naquela época a gente não tinha, assim... Você não tinha sonhos? Sonhos de quê? Sonhos de maria, de casa... Sonhos de... Não, qualquer sonho. Eu quero ser alguém, ou eu quero casar, eu quero ter filho, ou... Não, eu quero fazer alguma coisa que vá me satisfazer. São sonhos. Independente de qualquer que seja ele, né? Mas são sonhos que nos movimentam. Eu nunca fui muito sonhadora, assim, não. Sabe? Eu ficava espantada com Clarice, minha irmã, que ela planejava viagem pra daqui a três anos, daqui a não sei quanto tempo. Eu nunca fui. De planejar coisas, assim, com antecedência, não. Vai vivendo, vai vivendo. Mais sossegado. Pois é, será que era por isso que você acreditava que ia falecer tão cedo? Não, eu não sei porquê, não. Mas eu tinha essa cisma, né? Aí, quando passaram os 18 anos, passaram os 20, passaram os 30, eu falava... Gente, eu não morri até hoje. Alguma coisa tá esperando, né? Chega nos 50, chega nos 60, Jesus. Então, tudo assim, ó, eu falo que foi tudo de presente. Eu já tenho 60 anos de presente. Sim, além daqueles que você... Além dos 18 que eu tinha me dado. Além dos 18. Ah, muito bem. Pois é. Você acredita que... Como que você classifica essa sua vida? Já que você é uma pessoa que não teve sonhos. Classifica pra mim essa sua vida, Marciana? Meu Deus, que pergunta meio difícil. Bem, é uma vida tranquila, né? Você pensou assim, eu vivo hoje, seria isso? Não, não, não penso assim especificamente hoje, não. Eu vou vivendo, vou vivendo. O que der, o que der, que Deus mandar, tá bom. Qual que, qual foi, qual foi não, como é essa sua relação com Deus? Eu acredito que seja muito boa. Da minha parte pra ele, agora... Aliás, da parte dele pra mim. Agora, da minha parte pra ele, não vou garantir muito, não. Quando você, quando chega a noite, que você vê que já foi o dia, né? Você sente o agradecimento, o seu momento de estar só? Como é estar com você? Muito agradável, muito agradável. Que eu não gosto de cultivar pensamentos negativos, né? Não gosto de ficar remoendo erros. Então, eu penso nas pessoas, penso no dia, penso em Deus também, Nossa Senhora e tal. Mas é tranquilo. O que você tem a dizer para as pessoas que estão vindo, essas adolescentes, os adolescentes que estão aí, iniciando a caminhada? Seja na escola, seja na igreja, mas iniciando a própria vida. Primeiro, a vida é o dom mais precioso que a gente tem. Mais precioso. E eu acho que o pessoal se valoriza pouco hoje. Se autovaloriza muito pouco. Todo mundo vai entregando tudo assim, de mão beijada. Como seria? Resguardar? É. Essa questão, mais especificamente, a questão do corpo. Sim. Você acha hoje que o sexo está muito liberado, está tudo muito aberto, as coisas, a mídia, rádio, música, está muito voltada para a sexualidade? Tem esse detalhe também. Mas, além dessa abertura, digamos, escandalosa, sobre a sexualidade mal entendida, mal trabalhada, mal vivida, eu acho que o pessoal não se valoriza mesmo. Muita coisa que a pessoa é capaz de fazer, ela não luta por aquilo, porque fulano não gosta, fulano não vai querer, fulano, o que é que os outros vão falar? É a preocupação com o olhar do outro, que muitas vezes é negativo, né? Então, falta isso muito. A autovalorização. O corpo da inteligência, da sabedoria, de tudo mais. O pessoal se entrega muito, abertamente, assim, a troco de nada. Eu tenho, porque nessa minha vida, eu já vi tanto problema de filhos de mãe solteira, por exemplo, né? As crianças pagam, né? Enquanto crianças, enquanto adolescentes, eles sofrem os efeitos da falta de juízo, né? Do pai e da mãe, quantas crianças que são rejeitadas pelo pai, o pai não assume, não quer saber. Isso é motivo de sofrimento demais. E eu já vi isso muito em escola, muito. Verdade. Então, penso também nas consequências, né? A família que fica desestruturada, os pais da geração anterior que sofrem com as coisas. Muitas vezes vão criar o neto que não estava na previsão deles, né? Verdade. Tem alguma coisa, algum fato, nesses 78 anos que você se recorda e que chama a sua atenção? Bem, uma coisa que sempre me implicou é que no catecismo pessoal falava. O dia da primeira comunhão é o dia mais feliz da sua vida. E acontece que no dia da minha primeira comunhão, eu estava com o pé machucado, dentro de um sapato fechado, e ele estava inchado e doía. Meu Deus! A felicidade foi embora. Foi embora. Porque eu não aguentava, não podia falar nada. Mas não aguentava, não foi o dia mais feliz, não. Por causa do pé machucado. Quando eu estava no normal, segundo ano normal, tinha uma professora lá que era péssima. Onde você fez o normal? Não, eu fiz tudo no colégio. Sim. Primeiro ano primário até o terceiro ano normal. Onze anos. Mas tinha uma professora lá que dava física e química. Ela não sabia nada. E eu não aguentava aquilo, né? E falava com as colegas que ela era muito ruim. Pô, não estou conseguindo aprender. Mas que ela era muito ruim, etc. Um dia, a vice-diretora do colégio, que era a tal da irmã Rita, e que todo mundo tinha medo dela, me chamou e falou comigo assim, eu vou pedir à senhora uma coisa. Não fica falando mal da irmã fulana, que ela não sabe da aula. Eu falei, mas não sabe mesmo. Mas acontece que ela está doente, ela estava com problema de calcificação no ombro, uma coisa assim, sabe? E a senhora tem uma capacidade grande de liderança. A senhora leva as suas colegas a pensar da mesma forma. Aí eu levei um susto, que eu nunca tinha me imaginado como líder. A partir daí, passei a prestar mais atenção, né? E a mim valorizar nesse ponto. Com certeza. Nesse ponto, né? E o que aconteceu? Ela continuou lecionando. Não, pois é, eu parei de falar, né? Porque naquele tempo a gente obedecia. Mas ela não foi cuidar da saúde? Não, ela cuidava da saúde. Mas era um problema que estava criando um ovo de cálcio entre o homoplata... Uma coisa puxando a outra, né? É. Mas ela realmente física, quem quer não saber mesmo? Tanto que a matéria que eu detesto. Até hoje? É. Pois é, mas gosta muito da literatura, né? Ah, literatura comigo mesma. Adoro. Que bom. Mas como eu falei, aqui em casa todo mundo lia, né? Minha avó recitava Camões. Nossa, que delícia. Do tempo que ela era normalista. Ela formou com 15 anos. No tempo dela, as meninas se formaram. Nossa, e Camões é tão longo. É. Né? Então ela vinha as armas e os barões assinalados que da ocidental para elusitano. E por aí afora... E ela falava. Recitava cânticos dos Lusíadas. Lusíadas. É. A irmã Genoveva, nossa professora de português do normal, ela incentivava a gente a ter uma cadernetinha onde a gente anotaria as frases bonitas, os pensamentos bonitos, as palavras bonitas, para depois usar nas nossas composições. Oh! Oh! Mas você tinha que fazer a citação? Não, não precisava, né? Porque hoje a gente não pode fazer, né? Você utiliza alguma coisa, você tem que fazer a citação. Não, ela não exigia, não. A gente também aproveitava aquela ideia, né? E construía em cima dela, né? Essa casa, pelo visto, ela tem quantos anos? Ela é de 1912. 1912. Ela tem 103, né? Nossa, que delícia! E ela ficou para vocês. Era da minha avó, depois meu pai comprou na mão dela e dos outros herdeiros, né? E deixou para nós. Então, nós somos a terceira geração que mora nessa casa. 103 anos. Da mesma família. Dicionário de medicina. Pertence ao farmacêutico... É. Oh! José Amans Ferreira. É. Itabira, 21 de setembro de 1885. É um dicionário, gente, de medicina. Olha aqui que delícia. Ele era farmacêutico? Era. Formado em Ouro Pré. Mas ele chegou a trabalhar? Chegou a ter farmácia. Farmácia, onde era? A primeira foi em Nova Era, onde é hoje a farmácia São José. Sim. Mas acontece que ele não sabia cobrar dos outros. E o pessoal pagava, então, com galinha, com ovos. Naquela época de trofos. Ia de seta, né? Ia ele criando família. É. Então, não dava, né? Como é que ele ia manter a... Aí, ele veio para cá. Como que ele ia manter a medicação, né? Não tinha como? Ele veio para cá. Com galinha? Nossa, que legal. Olha aqui. Olha, pessoal. Olha o livro. Nossa, que delícia, Marcelo. Aqui tem o outro de... Sim. Noções Elementares. Química com CH. Noções Elementares e Química Médica. Chimica. Chimica. Chimica Médica. Sim. Pois é. O livro é de 1873. Nossa, mas que relíquia. Nossa, que delícia. E tem muitas outras. Há 100 anos, né? É. Eles tinham carimbo. É verdade. José Amâncio Ferreira. Muito cuidado, né? E esses livros. E as encadernações. As encadernações, exatamente. Um cuidado. Muito bem feitas. Era tudo feito por mão. Pois é. Olha que maravilha. Homeopatia. Eu gosto muito. Também. De 1856. 56. Só uma curiosidade aqui, ó. Nós fomos lá para a bexiga, ó. Sintomas, né? Só para poder ver um pouquinho. Pesadelo. Pesadelo. Pessoal que fica... Ah, aqui é sonolência, olha. Comichão. Comichão. Irritação geral do peito. Irritação. Irritação. Olha lá o tratamento, olha aqui. Vamos ver aqui. Diluição, intervalo de dois dias, seguida então de glóbulos, diluição. Quer dizer, é uma leitura também um pouco difícil, né? Não, pois é. Para a época. Não, porque aqui eram produtos... Mas olha, Maciana, mas olha o português, Maciana. O nosso português passou por cinco ou seis modificações durante esse tempo. Então, assim, sintoma com Y, né? Então, a leitura... Sim, pitomas. Sim, pitomas. A leitura era difícil. Aqui, crônica, é com CH. Crônica, é com CH. Crônica. Pele com dois Ls. Pele com dois Ls, né? Nossa, gente, isso, assim, é uma relíquia, tanto em conhecimento, quanto para a nossa língua portuguesa, né? Que maravilha. Nossa, Maciana, que delícia. Pois é. Poder conhecer um pouco, né? Da história aí do mestre. Então, como você, que faliu como farmacêutico? Sim. Ele foi ser professor. E, naquela época, cada professor tinha a sua classe em sua casa. Ah... Eram as tais escolas isoladas. Sim. Minha avó também teve. Isso veio depois do Cacheiro Viajante, né? Porque o Cacheiro, ele levava os livros para as fazendas. Então, depois eles tomaram aquela decisão de fazer a escola. Mas, ainda assim, tinha as escolas abarradas. Nunca foi Cacheiro Viajante. Não, eu falo da história, da educação. Sim. Então, eram escolas isoladas. E os homens davam aula para menino. As mulheres davam aula para menina. Então, era uma escola, uma cadeira feminina de ensino. Sim. Ou cadeira masculina de ensino. Então, quando se criou o grupo, que foi em 1907, o Zé Batista. O coronel Zé Batista. É. Ele, inclusive, chamava Carvalho de Brito, né? O primeiro nome dele. Foi. Quem era Carvalho de Brito? Você sabe? Carvalho de Brito era político. Agora, eu não sei se... Acho que ele era de Belo Horizonte. Tá. E era amigo do coronel Zé Batista, que morava aqui. Ah, então mudaram a nomenclatura para alguém mais próximo. Não. Pois é, quando o Zé Batista morreu, o próprio Carvalho de Brito pediu que trocassem o nome de Grupo Escolar Carvalho de Brito para Grupo Escolar Coronel Zé Batista. O próprio. Sabendo. Olha que legal. Muito bem. Bem, mas então, aí, os professores das escolas isoladas foram trabalhar no grupo. Então, aquela primeira turma de professores do Zé Batista, tempos depois, foi homenageada pelo governo, dando nome a várias escolas da cidade. Então, tem Marcina Magalhães, Maricas Magalhães, Antonina Moreira, Palmeira Moraes, né? O Zé Camancho. Nossa, obrigada por esse conhecimento, essa partilha, né, Matheus? Você sabia, Matheus? Nem eu, tá? Não sabia mesmo, Marciana. Ah, mas também não era tempo do Zé Camancho, não? Ah, pois é, mas olha que delícia saber disso. Por quê? A gente fala assim, ah, Marciana Magalhães, eles tudo lá. Então, tá. Mas e daí? O porquê desse nome? Ah, quem contou pra gente? Ela. E só uma curiosidade, lá, Matheus, na cristaleira da casa, que a Marciana vai nos contar, a história dessa cristaleira. A porcelana que tá aí, ó, tem muita coisa antiga aí, né? Aí, tá vendo? Mas da minha avó não tem mais, não. É, a não ser, peraí. Gente, não tem dessas madeiras mais, viu, pessoal? Aquelas louças azuis ali, de Pedro? Sim, aham. Né? Sim. Aquilo era dela, da minha avó. A sua avó? É. Nossa! Aquela chica dourada também era da minha avó. E linda, né? É. O resto já quebrou. Nem usa, né, Marciana? Fica aí como enfeite. Agora, a louça branca era de minha mãe. Era um aparelho de jantar. Que casou aparelho inglês, que todo mundo tinha louças inglesas. Inglesas. Então, minha mãe casou em 1929. Isso porque os ingleses vieram? Não. Era por isso? Não, era questão de comércio, né? Porque o Brasil não tinha autorização pra ter fábricas e etc, né? Então, vinha tudo da Inglaterra. Então, para a época, o melhor era? Todo mundo tinha louças inglesas. Eu falei, ó, minha avó, por que que a senhora não guardou aquelas louças pra gente? Eu falei, ó, então ela tinha. Ela tinha. Ela falou, minha filha, era de uso diário. Foi quebrando, joga fora. Vai quebrando. Ô, pecado. Nossa, mas essas são lindas. Esse aparelho é muito lindo. É, ele é. Muito bonito. Antigamente, né? E quando a gente fala antigamente, as coisas tinham qualidade. Do mesmo jeito, a madeira dessa cristaleira, né? A gente não encontra. Nunca deu caro. Pois é, a gente não encontra mais. Hoje, o que é feito, ele é feito pra acabar. É, tudo é descartável. Tudo é descartável. Infelizmente. Aquele quadro lá em cima, Marciana? Bem, aquilo ali é um rancho para tropas de burro. Ah. O pessoal vinha da roça, né? Ou de outras cidades. E arranchava nesses lugares que já eram próprios pra isso, né? Tinha lugar de prender os burros, tinha lugar de botar comida pra eles, etc. Agora, esse rancho era de São Fernando Jardim. Fernando Jardim. É. E... E ficava onde? E hoje é onde tem o Banco Itaú, na Rua Cisernanda de Barros, de frente da FIDE. Ah, sim, em frente à FIDE. É. Olha que legal. Nossa, tem outros aqui, né? Havia vários ranchos. Havia lá na Água Santa, havia o rancho de SAIDE, lá no Pará, né? Onde hoje tem as casas do SAIDE. Ah, que legal. Aqui, olha, uma outra pintura. Você falou Márcio Freitas, né? Márcio Freitas. Que fez essas pinturas. Usava muito, gente, fazer essas pinturas nos tacos. É, exatamente. Verdade. Ficou lindo. Aqui é o antigo cinema, que queimou, que pegou fogo, né? Sim. Onde funcionava a câmara em cima. Embaixo era a loja do Labruna, de Plastilândia. Plastilândia. Né? Então, pegou fogo. A catedral. A antiga terra. A antiga catedral. E aqui o Correio. Antes de modificar, né? Não, era o teatro. Era o teatro. Ah, tá. Onde hoje é aquela área lá do Correio. É. Funcionava um teatro. É. E era ativo esse teatro? Oh, sim. Mesmo? Muito? Mas eu não peguei. Eu não peguei. Sim. Mas vinha até companhia de opereta, né? Que usava muito opereta, né? Nossa, que legal. E... Então, vinha gente aí. Agora, esse aqui era o prédio principal do José Batista. O Coronel José Batista. É. Sem reforma. Antigo. Aqui, ó. Era um prédio grande e dois pequenos, ao lado. Aham. Né? E a casa do padre? Lá é a casa do padre. Aham. Que ainda está... Que ainda permanece, né? É. Nossa, que legal. Aqui. Aquele... Esse portalzinho ainda existe. Isso é do Colégio Nacional das Dores. Mas esse prédio já não é mais assim. Não é. É, verdade. As coisas mudam tanto, né? Aí é o tal prédio que os meninos puseram fogo no telhado, né? E pronto. Lá na rua Guarda-Mor. Guarda-Mor. Guarda-Mor Custódio. É. Ah, tá. É uma parte da praça. É. É uma parte da praça. Logo, o princípio da praça. Já trabalhada, né? Sim. Porque ela não era assim. É. Mas ali o... Nossa, que lembrança boa. Eu quero agradecer muito a oportunidade de você nos ter recebido aqui na sua casa. E contado tanta coisa interessante pra nós, pra que nós conheçamos um pouco da sua vida, da vida do mestre Zé Camâncio, essas coisas todas que você nos contou. Obrigada, viu, Marciana? Oh, por nada, meu Deus. Mas é uma honra. A honra é minha. A honra é nossa, né, Matheus? Obrigada, Marciana. Obrigada mesmo, viu? Quando precisar, estamos às ordens. Obrigada. Obrigada, Marciana. Obrigada. Obrigada, Marciana.